O Paraná registrou uma redução no número de casos de feminicídio. Vamos acompanhar os dados na reportagem a seguir. O número de feminicídios no Paraná atingiu o menor índice para o período desde 2019, quando o crime passou a ser computado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública com esse termo. Houve uma redução de 43,7% no primeiro bimestre do ano. Segundo dados da pasta, nove casos foram registrados nos meses de janeiro e fevereiro deste ano no estado do Paraná, contra 16 registrados nos dois primeiros meses de 2022. O assassinato de mulheres por motivo de gênero até 2018, quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, era somado junto com os números de homicídios. Com este recorte, o estado registrou 14 casos de feminicídio no primeiro bimestre de 2019. Em 2020, no mesmo período, foram 15 casos e 14 nos dois primeiros meses de 2021. A Polícia Civil amplia ações de enfrentamento à violência contra a mulher e garante redução no crime de feminicídio. A Polícia Civil vem trazendo mais qualidade ao atendimento da mulher vítima de violência doméstica. A título de exemplo, na primeira subdivisão policial, uma delegada de polícia vem atendendo aos casos envolvendo violência doméstica, a doutora Maria Niza, vem conduzindo com bastante sensibilidade essas investigações. A mulher hoje é atendida pelo plantão policial, na sequência ela já faz o requerimento de medidas protetivas. Esse pedido já é encaminhado ao Poder Judiciário, que já analisa se realmente há fundamento para o deferimento da medida. E aí, se houver, dentro de 72 horas no máximo, essa mulher já se encontra aí amparada por um decreto de medidas protetivas de urgência. A violência doméstica se caracteriza pela violência física, que causa ofensa à integridade corporal, como o crime de lesões corporais e o feminicídio. Violência psicológica é qualquer conduta que cause um dano emocional, como o crime de ameaça. Violência sexual, quando atenta contra a liberdade sexual, como o crime de estupro. Violência patrimonial, que é agressão ao patrimônio da vítima, como, por exemplo, expulsá-la de casa ou apropriar de seu salário. Violência moral, que é violar a moral da própria vítima, como a prática dos crimes de calúnia, injúria ou difamação. A Lei Maria da Penha, de nº 11.340, de 2006, um dos dispositivos mais importantes de coibição da violência contra a mulher no Brasil, estabelece que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial e morte. A sociedade exerce um papel fundamental nessa luta em prol do fim da violência contra a mulher. Não existe mais espaço para discriminação com relação à mulher. Hoje a mulher ocupa o espaço que ela quer ocupar. Ela exerce a profissão que ela quiser exercer. E a sociedade, tendo ciência disso, tem que realmente participar denunciando situações de violência doméstica. O poder público já vem trabalhando com campanhas de conscientização acerca da necessidade de que essa violência seja, de fato, noticiada aos órgãos de segurança pública. E a sociedade possui um papel primordial nesse sentido, principalmente identificando aquelas mulheres que hoje não se sentem encorajadas a denunciar, mas que a sociedade denuncie para que a Polícia Civil possa verificar a procedência dessa informação e atuar na origem, evitando, por exemplo, que essa violência migre até se tornar um feminicídio. A denúncia pode ser feita por meio do número 180 ou 181 e 197. O registro de violência doméstica também pode ser feito por meio da Delegacia Eletrônica. Ou a vítima pode se deslocar até a Delegacia de Polícia da cidade. É isso aí. Diminuiu, mas não terminou. A gente tem vários casos aí, lamentavelmente, né? Só que o delegado falou uma coisa interessante ali. Às vezes a vítima, a esposa, a companheira, ela tem medo de fazer a denúncia, porque ela sabe que se o cara ficar sabendo, ela vai para a fita. A melhor coisa que pode acontecer com ela é tomar ali um cacete bem tomado do marido. Ah, você foi na polícia? Então, vem aqui. Você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Porém, o papel de cidadão, de cidadã, aí que eu digo, dos vizinhos, de amigos, de pessoas da família, que sabem da realidade daquela mulher, devem denunciar. Se vocês prestaram atenção no que o doutor Nilson disse durante a narrativa dele, ele falou isso aí, se você sabe de alguma coisa, eu não vou me meter. Ah, não, briga de marido e mulher, eu não me meto. Não, espera aí. Briga é uma coisa, discussão, a gente falou isso aqui ontem até. Discussão, tal e tal, é uma coisa. Agora, agressão, e aí depende até das palavras, né? A gente, como cidadão, se você mora perto ou do lado, ou conhece um caso e não fala nada, está sendo omisso. Pelo amor de Deus. Tem que denunciar alguém da família, e é totalmente sigiloso. O covardão não vai saber quem foi e ele vai ter a certeza que também não foi a mulher dele, para protegê-la, porque a maioria não faz a denúncia, até porque depois da denúncia ela volta para a casa dela. Nós não temos um local para que a mulher fique amparada posterior e normalmente é estatístico, a família não quer se meter. Não, não, eu não venho aqui em casa, não. Não venho aqui porque ele vai vir para cá e aí vai terminar em bobagem. Então, não. Para aqui em casa, não. Normalmente é isso, a mulher acaba ficando sozinha, ela e os filhos. Então, é importante que o cidadão, que você, faça a sua parte. Não, eu sei, eu conheço, o cara acostuma a bater na mulher dele. Denuncie, pronto. Tem o WhatsApp, tem outros sistemas aí. Hoje a polícia civil, a militar, a guarda civil tem lá uma equipe da patrulha, que é importante, Maria da Penha. Então, tem recursos, sim. Dá para fazer a denúncia. Aqui em Paranaguá, no litoral também tem. Muito bem.